Música de introdução Oie oie oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo E bem pessoal, no fim de hoje vamos começar aqui uma nova série no canal Pois é vamos começar Rocket League pessoal Pois é, bem Como vocês sabem eu já tinha jogado Rocket League nas livestreams de verão E já estou, digamos assim, no nível 16 Já não estou no inicio basicamente E bem, isto vai ser como se fosse desde o inicio Vou-vos mostrar tudo o que há para fazer Primeiramente vamos começar aqui por jogar online Isto não tem aqui nenhum tipo de tutorial Temporada e por acaso esta temporada eu nunca tinha jogado Garagem Garagem Vamos ver aqui os meus carrinhos Ou não Temos estes carros Olha este é novo Isto aqui Ui, olha este Parece turbina Eita Isto parece uma aranha Eita Está fixe Ui Temos aqui uns espinões muito tops Não é? Ah, aqui é para trocar de carro Ok Já vê aqui as cenas Ui Temos aqui uns espinões muito tops Não é? Ah, aqui é para trocar de carro Ah, esta não Esta fica fixe Ah, esta fica fixe Ah, esta é o O O Zena Fum Eita Pua Parece se chama Estuma 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 cagar tudo Ah, vai ser este Se chama D JJ Tac Uh Fis C I I I I I I I I Senhora! É o meu mestre. Me mandaria caguem. Bandeiras. Vou ser nacionalista agora. Não há Portugal aqui. Portugal, carácter. Está aqui já os peixes. Está fixe, está fixe. Bem profissional. Bem, vamos lá então. Exibição aqui. Vamos fazer aqui. Jogar online. Exibição. O que é isto? Footcard. Basket. Vida de neve. Richa. Footcard. Ah, isto é contra bots. Podemos começar por aqui. Vocês já conhecem, mas eu gosto de fazer estas coisas. Um contra um. Conta dois. Conta dois. Conta dois. Conta dois. Ido. É, está bom. Eu já não sei onde é que são os controles de isto, meu. O que estão, Zef? Espera aí, calma lá. Para acelerar... Ah não. Espera aí. Onde é que era... Ah, para acelerar é aqui, Zé. Até no mundo dos controles diz, eu estava com... Aqui é a câmera. Ah, é aqui. Pau, Martinez. É para a Fonix. Põe a defesa, boa defesa. Oh, Martinez, tu és um azelha do cara. Toma! Oh, agora está a ir para o outro lado. Tomas para quem escolhi este mapa? Ai, cagando a falhanço, meu. Oh, Jesus. Calma, calma, calma. Ai, Martinez. Vamos ver daqui a bola, pá. Toma, lá dentro. Vai buscar ai. Ai, caralho, acho que a minha comista para a bola é melhor, não é? Quer dizer, depende. Isto um gajo pode estar assim para outro caso, se quiseres. Entende. Quebraico! Ou seja, o carrozinho tirou. Não entres.. não entres ! Entrou.. foi isso. Isto é injusto, isto é injusto. Vá lá.. vá lá outra vez. Nos bots são dos malucos, meu. Calma, que é para travar? Pô, nem com botes de sapas ou matinhas. Ah, pô, nem com isso sim não, meu. Autogol. Não, meu, opa, pô. Ah, não tinha que ter fudido com isto, eu? Que puta. Estou carregando aqui aos trambolhões e o caralho. Ah, pô, não tem que ter fudido com a primeira dos botes. Ah, pô. Olho, 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 gol na golo. Puta de tareia. Também estou apanhando os botes agora. Nossa senhora. Bem, calma lá, Martínez, calma. Tu consegues. Isto mapa também não é o melhor para um gajo começar a jogar, nem? Ah, lá vai outro. Ih, é que o caralho. Que puta de tareia, meu. Ah, pá, meu. Vai, pá. Puta-se, pá. Puta-se, pá. Vai-se para esta merda, caralho. Cá, daqui, caralho. Aí uma proeza e o caralho. Gol. Toma, Fonix. Fui cortar a bola e fui marcar golo. Isto não está bem, Onix. E a 6-2. Oh, Zé, pá. Oh, porcarria, errei esta, pá. Fonix, não gostaria de controlar o carro. Oh, não, não, cabraão. Controla. 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 Ah, ele cortou uma bola, meu. Oh, Jesus. Ah, caralho. Ai, caralho. Mas estes botes são mais perto... Ah, está a ver, meu. Mas estou no Marquesville, porquê? Estes botes são mais perto que o meu. Oh, Martina, levanta o cu, meu. Não. Muito bem. Não foste. É isso. Não foste. Ah, olha, é assim. E... Tá bom, obrigado. Poxa, ir para o meu principal, não é? Bem, agora... Ah, calma lá. Isto tem vários mapas. Arenas e o Caneco. Onde é que a gente esteve a jogar? Ah, foi aqui, ok. Ah, isto nunca tinha jogado, meu. Estão ali aqueles pilares. Oh, caralho. Isto também eu nunca joguei. Ah, aqui mapas que o Caneco nunca tinha jogado. Ok. Ah, por acaso está a ver. Ah, vamos fazer outro aleatório. E agora 3 contra 3. Não, 1 contra 1. Bora. 1 contra 1, pessoal. Ah, eu vou ver o que é que isto vai dar. E, por aí? Ah, Pá, Martinez. O que é que não dá com nada, meu. Eia, com caralho. Ah, está lá, uma pipoquita. Jesus. . . . . . É para aí, tu tens que andar, oh Matinhas! Toma lá dentro! Eu aposto, foda-se, pá! Mas acerta para a beleza, cara! E, cara, eu fode uns carros dos outros e o meu fode tudo! E, cara, eu fode uns carros dos outros e o meu fode tudo! Não, não, não! A Matinhas é sério! Unix, nossa senhora! Opa, opa, opa! Estou mais aonde ser para salvar a... Unix! Epá, tu és chato de uma merda, meu! Opa, não dá, não dá! Comecei para defender, meu! Opa, chute! Eu marco um gol! Pelo menos... ... ... E aí, Matinhas! Estou fazendo esta merda assim... WTF Oh que um caraças Oh a defesa caraças Vá arranca com a bola agora Oh pá já estás aqui Oh que um caraças Ai ah não Oh meu Putas estereias meus Que putas estereias Cuidado Matriz Cuidado Matriz Perca bola de vista Tu és meu irmão Estou mal adentro Ai Fonix Pá caroças Matriz Ei oh cara não te dou os trambolhões Pá Ah já vais arrumar com uma lá dentro Fala que ele também é burro E eu também Ah da frente Zé Oh Jesus lá vem a bola para trás outra vez Isso Bora Bora Matriz Bora 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 Olha aí Matriz Por aí tu vais Oh Jesus Ei a sério tu que tiraste uma bola Da boca Eita Eita Ah mais um dentro Oh nix Isto nem com botes um gajo chave Eita Cabron Defende eu esta merda Eita Eita Não tem busse tu agora estás fodido Vai Matriz Vai Matriz Agora não podes te ir né? Te te ir é morrer. Acabou. Estás da frente tu. Uma cacetadinha para ver se gostes. Toma, diz-me para lá. Não, não vai. É sério meu, eu faço defesa, eu faço tudo meu. O que é que estamos a fazer? Eu quero arrancar as voltas meu. Oh Jesus. Matines, o que é que estamos a fazer? Eu quero arrancar as voltas mesmo. What the fuck? Ia porra! Se pode agora Matines, estou agora aproveitando-me essa hipótese. Eu corto a bola, meu. What the fuck? Mas por que eu corto a bola? Só controla as a bola Matines. Controla-me a porra da bola. Deixa a bola, caralho. Vai bater no chão. Pronto, olha. É assim, pá. O que é que se pode fazer? Merda, pá. Nem com botes me safo, caralho. Nem com botes me safo. Bem, espero que tenham gostado deste vídeo pessoal. No próximo vídeo de Rocket League, vamos continuar aqui. Vamos aqui agora fazer o... A gente já fez dois contra dois. Vamos fazer três contra três. Ou não? Espera aí, a gente fez quantos? Eu não me lembro. Mas pronto. Depois eu no próximo vídeo vejo este. O inicio. E depois vejo qual é que vai ser. Mas acho que é três contra três que a gente teve que fazer. Foi dois contra dois, acho que foi. Ou foi três contra três. Já não me lembro. Mas pronto, depois eu vejo. Vamos continuar aqui. Dar a voltinha toda. Depois vamos para Basket. Depois também pode ir de neve. E depois pôr uma rixazita, né? Bem. Cá por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. E tchau. Tchau.